Olá meus amigos, mais uma ótima oportunidade para você que está querendo comprar uma Smart TV 4K, o link está aí na descrição, promoção de Black Friday, não sei quanto tempo essa oferta vai durar, lembrando que toda vez que tiver o selinho preto pessoal de Black Friday aqui, que está no meu mouse, está vendo? Significa que ela já está no melhor preço da Black, então não vai baixar mais. A gente está falando de nada menos da Smart TV de 55 polegadas que LED 4K da Samsung já no padrão 2024, e uma das coisas legais, o link dela está na descrição, acesse e aproveite enquanto o estoque ainda existe, porque a gente sabe que Smart TV tem uma demanda muito grande e Black Friday é aquilo, pode acabar a qualquer momento, a qualquer segundo, então aproveita para poder garantir. Ela tem um controle remoto SolarCell, que é um controle onde você não precisa usar pilhas, ele é a bateria, ele tem uma conexão USB tipo C, e ele tem bateria interna e ele carrega com a luz do sol, muito legal, porque ele tem um painelzinho de uma placa fotovoltaica, né, que carrega a bateria dele, inclusive até a luz do ambiente é suficiente para fazer o controle carregar, isso é muito bacana. Então essa Smart TV, ela é 55 polegadas e ela já faz parte de uma categoria mais premium de Smart TV, que são as Smart TVs QLED da Samsung. Outro fator também que é muito importante nela, ela é a classificação de energia nível A, então ela é super econômica para você estar usando, tá, a tecnologia da Samsung para as Smart TVs são sensacionais, a Samsung hoje é líder de venda em Smart TV no mundo inteiro, a ciência de cor, contraste e nitidez da Samsung é incrível, pessoal, é realmente de outro patamar, TV tudo em um, tudo o que você precisa e quer. Essa Smart TV, ela também tem um acesso ao Xbox Game Pass, então se você for assinante do Xbox, você não precisa nem comprar um console, só com um controle via Bluetooth, você joga Forza Horizon, Minecraft, Fly Simulator, Assassin's Creed e vários jogos que estão fazendo um sucesso gigante. Você joga conectado na internet através da Smart TV, ela rodando esses jogos aí, né, através da internet, usando a potência do processador dela para você poder jogar jogos de console, isso é muito, muito legal mesmo, porque você tem acesso a uma biblioteca gigante conectado, tá. Outro fator muito legal também que ela tem 95 canais de streamings gratuito, ela faz parte da categoria de produtos de casa conectada, então se você, por exemplo, tiver uma geladeira inteligente da Samsung, um ar-condicionado inteligente da Samsung, você consegue utilizar a sua Smart TV como um hub para se comunicar com todos esses produtos, né, coifa, geladeira, a Samsung tem vários itens, smartphone da Samsung, né, você consegue conectar aí perfeitamente por conta da tecnologia de Smart Things, que são produtos inteligentes, né, da casa conectada. Ela é uma das mais finas do mercado, muito bonita, ela também é protegida com o sistema de senhas, tá, que é o Kinox Security da Samsung, para você aí ter toda a sua segurança da sua Smart TV. E lembrando mais uma vez, a Samsung é líder global de venda há 18 anos, pessoal. Para quem quer uma Smart TV de altíssimo nível, altíssima qualidade, essa opção está muito bacana. Ela estava custando R$ 3.099,00 e hoje, na promoção de Black Friday, não sei quanto tempo vai durar. Lembrando que é a oferta da loja oficial da Samsung, tá, o link está aí na descrição, corre o quanto antes para você poder garantir. Está com estoque disponível no momento para essa Smart TV, ela faz parte da categoria Premium, que é a QLED 4K. Ela estava custando R$ 3.099,00 e baixou para R$ 2.882,00. Isso dá um desconto de 7% off e você ainda pode comprar em 10x sem juros de R$ 288,21. Essa é uma oportunidade sensacional para você começar o ano de Smart TV nova de altíssimo nível. O link está na descrição, deixa o seu gostei para esse vídeo chegar em mais pessoas, compartilha no grupo da família, do pessoal do trabalho, avisa todo mundo, porque essa é uma oportunidade sensacional, pessoal. A gente está falando de uma categoria de Smart TV muito Premium. realmente um nível bem elevado para quem valoriza tanto jogar quanto assistir Netflix, filmes, novelas, realmente em alto nível. É uma ótima oportunidade para você, tá? O link está aí na descrição, se você garantir a sua, volta aqui depois e conta para a gente. Muito obrigado e até uma próxima oferta de Black Friday para vocês aqui no canal. Se inscreva e assine o sininho para você ficar por dentro de tudo que está rolando nessa Black Friday. Se inscreva e assine o sininho para você ficar por dentro de tudo que está rolando nessa Black Friday.